Galinha pesada, gorda Muito bonita as galinhas Estamos com o Manel aqui No coração de Itapoca Ei, compra Estamos aqui ao vivo Aqui no coração de Itapoca Com o rei da galinha, caipira, Manelzão de Zé Hoje o homem comprou muita coisa Bota quente Manelzão, tu é o cara E só tem uma jaca E só tem uma jaca, amanhã tem mais Amanhã tem mais, se Deus quiser Se o pessoal quiser uma galinha caipira Matadinha Só 40 Galinha caipira Olha, quer ir embora Pesado Pesado É show papai, estamos juntos misturados Cuida Sucesso Itapoca Galinha caipira para todo o Brasil Manelzão de Zé É show papai